A pequena Melissa completou um aninho de idade e ganhou uma bela festa de presente. A decoração do espaço foi caprichada. Tinha tudo o que uma criança gosta, mas ali até os adultos se divertiram. Além de muitos presentes, Melissa ganhou o mimo da família e dos amigos. Tão felizes quanto a aniversariante, estavam os pais dela na hora do parabéns pra você. Parabéns pra você, nessa vaga querida. Muita felicidade, me tornamos de vida. 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 Muita felicidade, me tornamos de vida.